Olá, eu sou o Newton e no vídeo de hoje eu vou ensinar pra vocês, dar algumas dicas, né, pra vocês. Deixa eu aproximar o microfone aqui da minha boca. Mas é o seguinte, família, é o seguinte. No vídeo de hoje eu vou dar algumas dicas pra vocês sobre como upar, né, como dar aquela upadinha boa, aquela upadinha bruta, aquela upadinha no seu personagem, de forma que você alcance aí seu level 40 rapidamente, né, e aí consiga finalmente dar aquela upada, aquela farmada nas dracos, né, que é o que muita gente tá começando a jogar o jogo. Deixa eu sair desse fazer missão automático aqui, porque eu tô apanhando. Enfim, galera, o principal meio de ganhar XP é literalmente fazer a nova missão. Então, você vai vir aqui no seu pergaminho lá, pra coletar as suas missões que você fizer, obviamente, né. Bom, você vem aqui, ó, no Missão de Campos. Eu não sei se vocês estão percebendo, se vocês percebem isso, eu acho que sim, mas cada... tem um monte de categoria, né, pra que isso inclui várias outras missões e tudo mais. Isso aqui são basicamente as dificuldades das missões que você vai ter. E é referente ao lugar do mapa também, porque no mesmo lugar do mapa tem alguns monstros mais fracos e outros mais fortes. Bom, aqui, tem algumas missões aqui no Vale Ginko, sei lá como se fala isso, né, que eu não fiz, porque, bom, basicamente eu não queria farmar isso aqui, né. É, é isso. Mas, enfim, toda missão ela te dá uma certa quantidade de XP, certo? E se vocês pararem pra pensar, é quanto... quando você upa ali na história, você libera mais missão aqui. E quanto mais você tá avançado na história, mais XP essas missões vão te dar. Além de te dar outros recursos também que vão ser muito importantes pra você fazer ali seus materiais, seus equipamentos azuis, né, principalmente. E, basicamente, é tudo isso, é tudo muito simples, sabe. Você vem aqui, você vê as missões, ó, tem missão aqui que vai me dar 10k de XP. Eu venho aqui, eu aceito todas essas missões, ó. Vamos lá, aceitar todas essas missões. E a gente vem e joga. É, basicamente, isso. É, lembrando, o nível, né, o nível da gente aqui, é... vai depender... Ixi, ó, tô sem mana, por isso que eu tava apanhando aquele tanto. Vamos colocar esse pote de mana ali, ok. O nível que a gente tá influencia diretamente nas coisas que a gente vai poder fazer, né. E, obviamente, é muito importante você upar a sua história, mas vai chegar um momento ali na sua história que você não vai conseguir upar da forma que é necessário, né. Tipo, você realmente não vai conseguir. E aí, se você parar, né, se parar de upar a história ali, você vai ali, você travou na história. Vem, faz todas as missões que tiver como você fazer, ó. E pega a XP necessária e, além de tudo, você ainda vai conseguir os materiais. E os materiais vão te ajudar a upar seus equipamentos, ok. Eu vou dar algumas dicas aqui pra vocês em outro vídeo referente aos equipamentos. Desculpa o WhatsApp que chegou. Não morre não, não morre não, não morre não, não morre não. Ah, morri. Ah, morri e perdi XP. Evitem morrer também, tá. É bem interessante você tentar não morrer igual eu fiz aqui. Porque você perde 5% do seu XP atual quando você morre nessas fases. Então, é importante você não ir diretamente pra uma fase que você não tem nível suficiente pra solar, né. Mas eu também tava sem mana ali, então foi burrice minha mesmo. Eu vou comprar a poção de mana maior. Porque aparentemente agora eles resolveram o bug que tinha nela, né. Vou comprar ali. Pra umas 700 logo, não tô nem, não. E é isso, família. Referente ao XP. É isso, tá. Referente ao XP, tenta fazer o máximo de missão secundária que possível. Porque essas missões secundárias, elas te dão muito, muito, muito XP mesmo, tá. E a gente acaba subestimando de uma certa forma. Mas a gente deveria fazer todos os dias as missões diárias aqui que der. Principalmente de Dark Steel, né, obviamente. E é isso, né. Pra upar o seu nível mais rápido. Eu vou passar algumas dicas referente a equipamentos, né. Por que que eu tô fazendo isso aqui? Por que que eu ainda não tô upando tanto, assim, meus equipamentos? E é isso, né. É isso. Eu espero que tenha sido útil pra vocês. Espero que vocês tenham compreendido a importância de fazer as missões secundárias. Porque elas vão ser o que mais vai dar o boost de XP que você precisa pra pegar seu level 40 logo. E é isso. Eu tô level 40 em duas contas só fazendo isso, né, basicamente. E... É isso. Não tem muito mais o que falar. Espero ter ajudado. Papai, amo vocês. Fiquem com Deus. Até a próxima. E eu fui. É nóis. É nóis.